A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é um exemplo de heranças psicológicas que os pais deixam para os filhos. Muitas conscientes, outras inconscientes, mas sempre presentes. Pense um pouco em sua vida. Você consegue identificar o quanto de seus pais têm em você? Não se engane, mesmo a ausência dos pais não é sinônimo da ausência de marcas. Essa verdade pode ser vista no capítulo 5 do livro de Lamentações. O último capítulo do livro apresenta um pedido dos fiéis seguidores de Deus clamando por misericórdia diante de uma herança negativa que estava herdando dos pais. No verso 7, eles declaram. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Interessante como o mal que eles estavam recebendo não era culpa direta deles. Foi por causa dos erros dos outros que os justos estavam sofrendo. Neste verso de forma específica, eles lembram que foram as escolhas erradas dos pais, os quais já estavam mortos, que trouxeram males sobre o presente deles. Você consegue imaginar isso? Pessoas que mesmo depois de mortas ainda trazem sofrimento para o mundo? As decisões erradas que eles tomaram continuam castigando a sociedade por várias gerações depois da morte delas. É por isso que é importante destacar que todo pai e mãe sempre deixa uma herança para seus filhos. Não me refiro somente à questão de bens materiais. Mas seguindo o que o texto bíblico aponta, muitas escolhas feitas pelos pais reverberam em consequências na vida dos filhos. Por isso, ser pai é uma enorme responsabilidade, pois suas decisões não afetam somente sua vida, mas impactam diretamente a vida de toda uma família. A verdade é que nossas vidas estão interligadas e ninguém toma uma decisão sem que afete a outros. Como bem declarou Raymond Melvin, não podemos viver apenas para nós mesmos. As nossas vidas estão ligadas por mil fios invisíveis e ao longo destas fibras simpáticas, as nossas ações são executadas como causas, devolvendo-nos os seus resultados. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.